Olha, Marcelo, eu acho o seguinte, cara, veja a situação dessas propostas de voo espacial. Eu estava pensando nisso no contexto do teu livro e no contexto da tua ideia de sacralização da Terra e de biocentrismo. Não é uma obrigação moral da humanidade, já que a gente vai enxergar a vida como algo realmente especial e que, aparentemente, até onde a gente sabe, isso eu também quero discutir depois, aparentemente, até onde a gente sabe, só tem aqui. Não é nosso dever moral levar a vida a outros lugares? A gente sabe que a Terra é finita também, finita no espaço, finita no tempo. A gente vai deixar morrer aqui ou a gente tem que se espalhar por outros planetas, eventualmente por outros sistemas estelares? E aí não falo só da civilização humana, que é uma coisa difícil de você transportar, mas você pode, por exemplo, criar comunidades bacterianas em Marte com alguma facilidade. Você pode transformar planetas mortos em planetas vivos. Não é um dever nosso, a partir do momento em que a gente aceita a ideia de que o biocentrismo é a nossa linha guia para pensar as nossas ações para o mundo, e aí, nesse contexto, esse movimento de exploração espacial não é uma coisa bacana, a despeito de que a gente possa discutir os interesses reais desses empresários e das agências espaciais, por mais que eles mesmos, argumentem em favor de colonização espacial, de coisas nessa linha do que eu estou te dizendo. Não é um imperativo moral a gente se espalhar pelo universo? Eu acho que de jeito nenhum. Absolutamente não. O imperativo moral que a gente tem agora, nesse momento, é cuidar do nosso planeta. Esse é o imperativo moral, porque a gente está falando de décadas agora. E essa história de colonização de planetas e colocar bactérias... Mas uma coisa exclui a outra? Ele falou que o humano tem que fugir para a Marte. Sabe por que exclui? Exclui porque você está mudando a conversa para um outro foco. Quando você começa a olhar para fora, você está fazendo o que o colonialismo já fez. Isso daí é a história do colonialismo contada mais uma vez, aquela visão eurocêntrica de você se espalhar para conquistar outros mundos e impor valores nesses outros mundos, que são os valores seus, sem respeitar a importância daquele mundo como ele é. Esse discurso do eurocêntrico me incomoda um pouco, porque a humanidade está fazendo isso desde sempre. Desde que surgiu o primeiro Homo Sapiens lá na África, o que ele tem feito é se espalhar. Ninguém reclamou que ele se espalhou pela Ásia, que ele se espalhou pela Europa, que ele atravessou, veio para a América. Essa é bacana. Eu falei das duas explorações, tem a bacana e a não bacana. Essa da gente explorar, sem dúvida, mas... Qual foi a diferença de motivação delas? Poder, dinheiro, escravidão, roubar todo o mineral dos outros... Sempre foi busca de mais oportunidades. Não, não, não. Calma aí, a história não vem, ninguém vai me salvar dessa, moçada. Como é que é isso? O colonialismo é uma coisa terrível. Para tirar o... O colonialismo é porque significa uma população oprimir outra população. No caso da exploração espacial, nós não estamos falando disso. Ninguém vai oprimir os marcianos. Não, mas o ponto é o seguinte, Salvador, é que a ideia, a mentalidade de que a gente vai sair daqui para poder viver em outros mundos, porque a gente destruiu esse... Não, mas o que é que está? O Elon Musk, por exemplo, vamos usar o Elon Musk, que é um maluco certificado. Gente, isso só não pode concentrar muito o debate, a roda precisa girar. Um maluco certificado. A gente sabe que ele fala muita bobagem, que ele tem muita ideia maluca. Tudo bem, eu subscrevo isso. Mas ele fala assim, e o mandato da SpaceX é tornar a humanidade uma civilização multiplanetária. Não é trocar um planeta por outro. Até porque seria de uma estupidez atroz. E assim, você pode falar muitas coisas do Elon Musk, mas ele não é estúpido. Ele entende das coisas. Ele sabe que Marte não é um substituto para a Terra de jeito nenhum, em nenhuma hipótese. Agora, a possibilidade de você levar a vida a outros planetas, se você, como você defende no livro, acha que a vida é uma coisa rara... Vamos deixar ele responder e aí girar a roda. Mas proteger a Terra também, claro. Acho que as coisas não se excluem. Exatamente. Eu acho que esse é que é o ponto. Só que, nesse momento, ninguém está pensando na Terra. Está todo mundo pensando lá, lá fora. E esse foco, esses grandes bilionários, antes de sair, eles deviam consertar os problemas que a gente tem aqui. Então, investir esses bilhões e bilhões e bilhões de dólares para ir para um lugar que é terrível para a humanidade, frio, não tem vida, não tem praticamente atmosfera, a gravidade é muito menor. Em vez de cuidar do planeta, que é o nosso planeta, que a gente evoluiu durante 300 mil anos para estar aqui, um planeta que nos fornece a capacidade de poder estar aqui nesse debate, nesse momento, ninguém prestar atenção para ele e prestar atenção para ir para longe, esse, para mim, é um crime contra a humanidade e contra a vida. É um crime contra a humanidade e contra a humanidade e contra a humanidade.